DJ Gebrisa porra, só beat cheio de brisa porra, as alfimas de Gebrisa já ficam brisadas porra O nosso ritmo é perfil O DJ Gu lançou a nova putaria nas favelas Putaria, 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 putaria nas favelas Mas DJ Gu porra, mas DJ Gu porra, mas DJ Gu porra, porra É o Gebrisa caralho, caralho, ai DJ Gebrisa Que bebe Original do Spide Paredão Jackmart, que barulho a porra toda Paredão Jackmart, que barulho a porra toda Vem sentando, vem quicando, vem trepando em cima da rola Vem sentando, vem quicando, vem trepando em cima da rola Petra, 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 pula em cima da rola Esse é o DJ Gebrisa, o moleque te arrebenta Fode gostoso, trepa na picaceta, gostoso em câmera lenta Senta, 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 senta aqui Paredão Jackmart, que barulho a porra toda Paredão Jackmart, que barulho a porra toda Vem sentando, vem quicando, vem trepando em cima da rola Vem sentando, vem quicando, vem trepando em cima da rola Esse é o DJ Gebrisa, o moleque te arrebenta Fode gostoso, trepa na picaceta, gostoso em câmera lenta Senta, 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 senta aqui Senta, 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 senta aqui Fode gostoso, trepa na picaceta, gostoso em câmera lenta Senta, 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 senta aqui O nosso ritmo é esse aqui, ó Fode gostoso, trepa na picaceta